Fala aí no YouTube, beleza? Estou trazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar minha coleção de jogos de Xbox 360 originais. Eu já mostrei aqui no YouTube minha coleção de jogos piratas. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem. Então eu vou dar um corte aqui para estar tudo desarrumado. Faz três vezes que eu... Também tenho que gravar esse vídeo aqui mais de três vezes, por isso que eu estou... Estou meio assim. Estou cansado já. Então eu vou dar um corte aqui para arrumar tudo direitinho e já volto. Então eu voltei e comecei então com Assassin's Creed 4. Que não é meu, é do meu primo. Pedi emprestado para ele. E até hoje ele não veio buscar, ainda bem. Porque eu estou quase zerando. Então dois discos. Porque um é o jogo. Ai, finalmente deu foco essa câmera. Um é o jogo, outro é o multiplayer. Um folheto. É isso então. Está dublado, está bonito. Bora para o próximo. O próximo Watch Dogs, não é do meu primo. Foi o que comprei. Minha mãe achou lá no bar da minha cidade. 50 reais. Acho que no shopping ia ser mais que isso. 100 reais, eu acho. Então eu disse para instalar. Outro para-jogo. E o folheto do Assassin's Creed. Porque Watch Dogs é da Ubisoft. Assassin's Creed também é da Ubisoft. Então eu desemboto a propaganda do próprio jogo. Nenhum outro jogo deles. Então é isso. Bora para o próximo. Então o Batman Arca Origins. Que eu já zerei. Um modo história. Estou querendo fazer o 100%. É do meu primo. Achei lá também. Peguei. Emprestado. E até hoje não veio devolver. Tem muita gente que não consegue passar da parte do Terminador. Eu consigo passar de boa. Não sei porque tem gente que tem tanta dificuldade para passar daquela parte. Mas é muito fácil. Então está aqui então. A mesma coisa que o Assassin's Creed. Um jogo para... Não. Um disco, né? Um DVD para jogo. E outro para multiplayer. E aqui está o folhetinho também. Vou te mostrar. Isso aí. Bora para o próprio. GTA V. Esse aqui eu comprei. Não foi do meu primo. Comprei. Paguei 145 reais. Meu pai chorou. Estava 150. O meu só baixou 5 reais. Está aqui então. Bonitinho. Nem joguei muito. Porque... Meu irmão comprou mesmo. Só para leve coisas mesmo. E... A gente acabou nem jogando muito. Está aqui então. Um disco para estar lá. Outro para jogo. Bonitinho. A arte do DVD original. Aqui está o mapa do jogo também. Tem muita gente que tem curiosidade de ver. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir rapidinho. Aqui é um mapa tanto grande. Tem um folhetinho aqui que não tem nada para ver. Então eu vou abrir aqui o mapa e já volto. Está aqui o mapa. É uma cabeça. Eu não sei porque o Rockstar quis colocar uma cabeça no mapa. Está aqui então a partir que o Trevo mora. Uma parte do jogo ele mora aqui. Aí ele vem para a cidade. Aí tem a praia. O negócio... A balsa. Aí tem aqui as legendas. Não dá para focar agora. Aí deu. Roupa, tatuagens. Aqui está espanhol. Não sei porque está espanhol. Atividades, paraquedismo, dardo. Escola de pilotagem e por aí vai. Aqui atrás tem uma parte mais detalhada da cidade. Deixa eu mostrar aqui. Então, uma parte mais detalhada da cidade. Compartilhando quase todos os pontos, né? Longe de armas. Isso aqui que eu não sei o que é. Essa bolinha. Um caso para comprar. Filme. Vamos mostrar. Terminar de fechar esse mapa aqui. Vou mostrar o próximo jogo e já volto. Não sei porque eu falo tanto e já volto. Mas já volto. Dois mil anos depois. Então, depois de finalmente ter dobrado o mapa todo, né? Porque o mapa não está grande. Finalmente. Vamos para o Lego Batman 3 que eu comprei na loja da minha cidade. No shopping. Foi o que eu comprei usado. Ah, baratinho. Não me lembro o preço mais. Mas eu usarei o jogo daqui então. Mostrar ele. Não tem muita raial, não. Tá aqui. É a geração games. O nome da loja. Manual. Então, bora para o próximo e último jogo. Kinect Adventures. Que era do meu antigo Xbox. Que queimou. Que foi... Que aqueles jogos lá piratas eram dele. Então, sobre esse daqui original que veio junto com ele, né? Porque ele era bloqueado. Eu desbloqueei ele. Estou com jogos piratas até hoje, né? Uma gavetinha que eu tenho aqui em casa. Tá guardada lá. Então, sobrou esse. Tudo. Tá tudo ferrado. Vou mostrar aqui. Cheio de marca de dedo. Olha. Eu comi isso daqui, velho. Meu Deus. Olha isso. Todo ferrado. Era de Kinect. Só que meu Kinect sumiu. Não sei onde está mais. Eu guardei ele. Eu testei no Xbox novo. Que meu pai juntou uma grana e comprou. E está pegando. Não sei como, mas está pegando. Está aqui um cartãozinho para synchronizar o Kinect. Os Xbox. Manual. Esse aqui é manual de verdade. Olha o grossão. Olha o colete mostrando os outros jogos de Kinect. É isso aí, então. Olha. Meus jogos de Xbox originais. Eu tenho mais dois no meu HD. Que eu não vou poder estar mostrando aqui agora. Outro dia eu mostro. Se vocês quiserem. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe se eu gostei. Se inscreva no canal. Comenta aí embaixo se vocês querem que eu mostre meus jogos lá no meu HD que eu tinha falado. É isso aí, então. Está aqui meus jogos. Pouca coisa, mas... Posso que daqui a alguns anos vai estar lá em cima. Então é isso aí, então. E até o próximo vídeo. Falou.